Muito bom dia a todos. Eu sou a Inês Feria, sou do Sindicato e do Instituto Técnico de Deja e eu passei aqui este desafio de fazer um projeto que vai me promover a identidade do desenvolvimento local da nossa opção de Baixão de Deja. E a propósito desta temática, nós hoje estamos aqui todos convidados para refletir, para tirar experiências, a lançar desafios, para nos encontrarmos e pensarmos em conjunto estratégias de promoção do desenvolvimento local e vivenciando o papel da Baixão. Estou em apresentação também do Sr. Presidente do Instituto Técnico de Deja que vos dá as boas-vindas em meu nome porque não pode estar mesmo presente de ter um compromisso já agendado mais anteriormente. Mas de qualquer forma nós estamos aqui presentes e entende-se realmente a vossa disponibilidade. eu passo a palavra também em representação da Direção da Escola de Educação de Deja à Presidente do Instituto Técnico de Deja. Muito bom dia a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. É tudo muito agradável receber-vos. E começo a me dar os parabéns à Rádio Vosta Planície pelos seus 30 anos. Ontem, num período pequeno da reflexão, descobri que eu afinal sou mais velha a inveja que a Rádio Vosta Planície. Eu a sofri ao nascimento da Rádio, uma vez que eu estou cá há 32 anos e a Rádio tem 30. Fiquei muito contente por acompanhar este recurso. Eu não fazia ideia que já tinha faltado tanto tempo. Gostaria muito que os trabalhos corressem da melhor forma. É um prazer receber-vos aqui, nesta casa, que é de todos. E mais esta iniciativa, dá-vos parabéns aqui à minha colega Inês por ter ameaçado este projeto. E, como ela disse, estou aqui em apresentação do Sr. Diretor, Dr. Jorge Racoço, que não conseguiu também o compromisso. Eu disse que ia fazer tantos possíveis para estar aqui. Não sou de grandes palavras, não gosto muito de falar em público, por isso não vos roubo mais tempo, deixo-vos tanto o resto do tempo para os vossos trabalhos, para que tudo, e espero que tudo corra da melhor maneira. Passo a palavra agora à representação da Letra Parcelena, a Ana da Planícia Estimulada. Bom dia a todos os que ainda não me cumprimentei. Muito obrigado por terem aceito o convite para participar nesta jornada de trabalho. Esta é uma sessão que nos foi proposta por parte da Inês Faria, que é a coordenadora deste projeto. O projeto, penso que vocês sabem qual é. A voz da Planícia está a comemorar 50 anos. O conjunto de atividades que tínhamos programado, o desafio maior era procurar reunir, num documento, os 30 anos de história da RAR e mais do que a história passada, perspectivar um pouco aquilo que é, ou que poderá ser, o futuro do portal da RAR nos próximos 30 ou 60. Encontrámos no IPB a disponibilidade para estabelecer connosco uma parceria que desse corpo a este projeto mais desafiante. Para nós não foi surpresa esta disponibilidade do IPB em face daquilo que tem sido ao longo destes anos o nosso relacionamento com esta instituição. não pensámos que fosse tão fácil, em trastas, agarrar este projeto da forma profissional, da forma empenhada, como o IPB entendeu agarrar este projeto. Na pessoa, em primeiro lugar, do Presidente, na direcção do Presidente do Instituto, o professor David Carioca, e depois na equipa nomeada para coordenar este trabalho, que, como certamente sabrão, não é fácil construir 30 anos de história de uma instituição destas, que é essencialmente feita por pessoas e em momentos muito distintos. Procurar reunir essa história em um documento que perpetua para o futuro o papel que a RAR teve nestes 30 anos nesta região não é fácil, mas por isso mesmo nós gostamos de desafios aliciantes e este seguramente é um dedo. Esta sessão que temos de hoje, a Inês vai explicar, por exemplo, o melhor do que é que se pretende, mas o facto de termos esta sala meio vazia, não há aqui qualquer falha de falta de convites, de falta de empenho, de o que quer que seja. É propositadamente assim, esta é uma sessão de trabalho com grupos específicos para reflexão, portanto, não é uma sessão, não é uma iniciativa aberta ao público em geral, portanto, não fiquemos isolados por ver esta sala meio vazia, a intenção é mesmo. Agradecer aos que se disponibilizaram para participarem neste trabalho, faço votos em nome da direcção da RAR de Vos da Renice, que esta manhã de trabalho seja produtiva, sabendo que cada um de vós tem para além deste compromisso, mais ou menos, e tantos compromissos para o dia de hoje, desde já, com isso, reforço o agradecimento da disponibilidade. Há só uma palavra que gostava de agradecer particularmente ao José Faustino, que é Presidente da Associação Portuguesa de Rádio e Difusão. A Associação Portuguesa de Rádio e Difusão falará melhor do que eu e com mais propriedade sobre o papel desta associação, mas é uma associação que desde a primeira hora a voz da planilha se libera, nos últimos anos fazendo parte dos seus corpos sociais, é a instituição que representa a grande maioria das rádios do nosso país, sejam elas locais ou nacionais, também interna esta associação, e é uma associação com quem nós mantemos, desde o início, um estreito relacionamento, por considerarmos que é importante a federação das vontades das rádios do cargo do bem. Muito obrigado ao José Faustino pela disponibilidade, que fez um esforço grande também para estar presente aqui nesta manhã, e a nome da nossa convicção, muito obrigado. Muito obrigada, a Justine Vingana. Bem, acho que já está lá. O mínimo dito, o seu programa de convidado que temos aqui. Como o Justine Vingana referiu ao ponto, este evento faz parte de uma sequência de estratégias e técnicas que visam o levantamento de informação para a reconstrução de percursos, de experiências, de experiências, relativamente à história da rádio Voz da Polícia. Porque entendemos que estes percursos devem ser participados, e não devemos ter só uma perspectiva unidimensional, nós convidamos a todos, a voz que estáis aqui, precisamente porque, por algum motivo, estão aqui, porque há realmente esta preocupação de fazer estar crescer colaboradores e as colaboradores da rádio Voz da Polícia. Inversamos também o convite a outros órgãos de comunicação social, a representantes de comunicação social de entidades de Baixa Alentejo, a instituições de ensino, básico, secundário e superior, e fizemos aqui também o convite a associações de movimento local, a empresas de eventos e que têm estes documentos de comunicação, e fizemos também aqui uma abordagem, uma preocupação, como só digo a lá de gênero, porque às vezes há sempre uma tendência de trabalhar mais masculino ou mais feminino, portanto foi também a nossa preocupação de ir aquilo a alguma paridade. E tivemos também o intuito de promover um diálogo inter-estracional, porque consideramos que realmente a sabedoria dos gêneros e das pessoas com mais experiência é fundamental para potencializar o conhecimento dos mais jovens. E por isso também temos aqui sêneros e temos aqui os estudantes do MAI, aqui a representação dos estudantes do Instituto Portémico de Peja, para dar também este olhar de acordo com o seu percurso de vida. Gostaria então muito de agradecer ao convidado de Estê Rostino, por estarem aqui presentes, por se ter disponibilizado, a partilhar conosco, que era mais importante neste percurso da RAI, da RAI Profusão Portuguesa, numa perspectiva da primeira pessoa, mais pessoal, mas também profissional. E temos todos muito a aprender uns com os outros, e é por isso que aqui estamos. E eu agradeço também a vossa liberdade de pensamento e frescura de olhar para agarrar esta oportunidade de estarmos aqui, porque obviamente e objetivamente se calhar teriam outras escolhas já marcadas, e agarraram este desafio e por isso eu estou muito grato. Me agradeço a palavra que realmente está aqui agora para fazer o segalo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia a todos, a toda a gente ligada à RAI Porta Planície, a todas as pessoas que o Instituto Porto Teja presentes, a todos os convidados, aos presentes e aos ausentes, também andas de cumprimentar. E agradecer o convite que me fizeram para estar aqui. O sacrifício não foi grande, porque eu venho sempre estas coisas com agrada. A dificuldade foi que eu estive fora uma semana, não tive tempo para preparar isto, mas não fiz deixar de estar presente, naturalmente. Mas, calhou-me a uma altura do candidato, mas de resto, para mim é uma alegria mais grande falar destas coisas, falar de rádio. Ainda por cima, como moro em Angra, também sou rantejano, é aqui perto. E pena tenho eu que não possa ficar para o resto do debate, mas disse logo ao nosso amigo Fernando, que não poderia fazer. Isto tem uma série de coisas hoje a tratar, e tenho aqui nada tanto de novo. Queria agradecer à mobilidade que tiveram um convidado para isto, em primeiro lugar, especialmente à rádio da planície, que há bastantes anos que temos o prazer de termos órgãos de ser da APR, como nos disse, sendo, aliás, a posição que ocupa de presidente do Conselho de Estado, portanto, através da pessoa do Fernando Silva, todos bem-vindos. Portanto, à rádio e voz da planície, além do trabalho de desempenho, por favor, disse-me mais adiante, também não deixa de ter tido e tem um trabalho importantíssimo a nível associativo. A APR, só dar um complemento de síntese, que o justiça muito rapidamente, para não fosse o homem da rádio que dizia no estudo, só se esquece de dizer uma coisa, que temos rádios públicas e privadas, que a RTP também é a nossa associada, portanto, todas as rádios desde a Euron, a mais pequena dimensão são perto de 200, são sócias da APR. A APR, não foi feita nenhuma encomenda, em especial, foi-me enviado um texto feito para o professor Inês, através de você, que é o nome feminino que eu mais gosto, não tenho uma filha de nome, não quis que fosse assim, mas é um nome bonito, e é feita, às vezes, aqui um texto que me foi enviado, e foi mais ou menos por aqui que eu me baseio. E o tema é para mim, a Rádio de Desenvolvimento local, original, a Rádio de Desenvolvimento, no fundo, é para mim um tema muito importante. E o que eu propus fazer foi o seguinte, bom, aqueles bons amigos que tiveram a habilidade de convidar, eu vou a beja e não vou lá fazer conversa em palavras de circunstância, vou levar dois ou três assuntos, lançar pontos para reflexão e para discussão. Visto que o vosso objetivo é que depois, para memória futura, fique tudo escrito num livro, para que depois nos lembremos, em papel, se for o meu, depois com também, não espero que seja em papel, porque hoje com a modernidade da internet, não tenho nada para cá, mas é bom, fique, para memória futura, é claro, e para cá é biodegradável e vai ser bastante bom tempo, e infelizmente o tempo em essa virtude, é-se feito, tudo modificado e tudo destruído. Mas a ideia foi lançar alguns pontos, deixando alguns pontos para dar. A importância da comunicação no desenvolvimento é só esta. Eu creio que sem comunicação não há desenvolvimento. Aliás, o ser humano caracteriza-se pela sua forma de comunicar, pode ser mais coletivista, pode ser mais individualista, pode gostar mais do que, pode gostar mais daquilo, mas uma das faculdades que tem a falar, portanto, é a sua realidade, falar e escutar, comunicar. Ora, nada se pode fazer na vida sem esta comunicação. E esta comunicação é fundamental, como será bom ver, no desenvolvimento. e porquê é que ela é importante no desenvolvimento? Como em tudo, nas atividades culturais, nas atividades mais, principalmente, comerciais, nas ideias, em tudo, o ideal era que toda a gente falasse com toda a gente. Portanto, é fácil, dentro da nossa casa, falarmos uns com os outros, hoje, às vezes, o ideal é difícil, mas os pais com os filhos, a mulher e o marido, e todos os com os outros. Portanto, aí, não me parece de um meio especial, falamos com os outros diretamente, entendem-se ou desentendem-se e não tem problema nenhum. Quando vamos para o nível da rua, já se torna mais difícil. Portanto, o vizinho mais de perto ou da frente, fala-se bem ou com o vizinho do lado, mas lá mais longe já é difícil. E se formos alargando a escala, vamos verificar que é difícil a comunicação entre toda a gente. Ora, eu não consigo lançar ideias de espécie de luna, seja desenvolvimento, seja de outra qualquer, sem comunicar. Há muitas formas de comunicação. Os parentes que temos bons, por dizer que eu tenho a universidade, digo eu, a universidade relativa, tenho dois filhos e vivem em 1.500 km de distância. Minho, portanto, um lado ou outro, portanto, tem 33.000 km, que faz uma boa distância. E, portanto, a maneira que eu tenho de comunicar com eles, ou escrevo uma carta, ou que eles praticamente têm desúdo, porque o papel já não se apresenta muito, ou de forma, ou por meio, ou por todas essas coisas. Por redes sociais, não, porque eu sou anti-redes sociais, não, já que é essa função de interesses, porque, explico porquê, não digo o que é, porque eu sou contra tudo o simbolito anonimato. o que permita que as pessoas digam o que sequer lhes apetece sobre identidade falsa ou com ocultação de identidade. Eu sou jornalista e prezo esta profissão, não sou fanático, mas há um código biológico, há regras, e é isso que eu defendo. A pessoa tem que dar o nome e tem que saber, tem que ter identificado a quem diz o que diz e tem que assumir essa propriedade. e por isso sei que eu não entro nessas modernices em que sou o nome animado que falo que diz, etc., podem dizer aquilo que é, mas eu penso. Aliás, posso-vos até dizer, nas minhas incursões, poucas, tenho feito sobre essas coisas, verifico que a argumentação é fraca, ou porque é feio ou feia, ou porque fez qualquer coisa, ou que é fio gentilmente recomendado, ou qualquer outra coisa. Não vejo, digamos, debates de ideias, só exceção, naturalmente, vejo a ofensa pura e simples, a ofensa baixa, rasteira, a situação, portanto, não é a minha praia, como se estima dizendo isso. Mas dizia eu que é necessário, portanto, ter vários meses de comunicação e não é fácil telefonar a toda a gente, não é possível escrever cartas a toda a gente, mandar e-mails a toda a gente, até por verdura, ter as tais redes sociais, mesmo que ativam mais a sério, também há redes mais viradas para o profissionalismo, há muita coisa hoje em dia, mas os órgãos de comunicação social continuam a desempenhar uma função importantíssima. E há vários órgãos de comunicação social, como vocês sabem, como toda a gente sabe, mas os órgãos de comunicação social mais vocacionados e com melhor capacidade para fazer a comunicação junto das pessoas, e eu estou convencido até de uma forma pluralizada, e esta minha convicção vai até ao ponto da globalização, portanto, acho que mesmo a nível global, a melhor forma é comunicar através de um órgão de proximidade, porque eu posso estar a falar com toda a gente sobre aquilo que se passa na Síria ou nos Estados Unidos ou na Rússia ou em outro sítio qualquer, mas se nos apercebemos na tal conversa com madros ou com padres ou vizinhos, nós falamos sobre o que se passa lá na Rússia, mas falamos sempre sobre nós e sobre aquilo que nos é próximo, sobre se está frio, se está quente, há-se conscientemente ou inconscientemente sempre um termo comparativo, como é que as coisas se processam aqui, como é que elas se processam por lá ou lá mais de um ano. Tem que haver sempre uma ligação de facto com a convivência e com a proximidade das pessoas. Naturalmente que há hoje órgãos de comunicação social a nível global, por satélites, por internet, por isso, há a nível nacional e há, de facto, a nível regional os chamados órgãos de proximidade. Portanto, quem sabe fazer estas coisas e comunicar como deve ser, deve utilizar tudo isto em função das necessidades. Mas a parte mais fina, mais rigorosa, mais perfeita da comunicação é sempre através de órgãos de comunicação social de proximidade. Depois, chegados aqui, há que escolher e há que ver qual será o órgão de comunicação social? Proximidade que melhor cumpra o conceito de comunicar. E eu aqui abro o treze para vos chamar à atenção do treze. A comunicação social não é um rádio, não é um telefone. É um meio que tem duas pontas, o emissor e o receptor. Nós confonamos ou escrevemos que temos o emissor e o receptor. Os órgãos de comunicação social, não nos deixem desenganar, são entidades, são instrumentos para comunicar o que o comunicador, o emissor, utiliza para falar com o receptor. A interatividade ou a comunicação das duas partes normalmente acontece, no caso dos órgãos tradicionais de comunicação social, a imprensa, a rádio e a televisão, através de outro instrumento ou de outro rede suplementar a essa, seja a internet, seja a outra fonte, seja a tudo. Só isso é que permite encarar a atividade. Porque a comunicação, e nesse é como tínhamos isso presente, aqui, quando eu prefiro a comunicação, é principalmente na comunicação para massas, para mais gente, para o emissor, para o receptor. Claro, como mais ali é direito, tem que haver aqui depois um circuito nesta situação. Nós hoje temos que fazer uma de três escolhas, eu deixo de dizer outra coisa, a internet não trouxe nada de novo em termos de comunicação social. O que é que nós temos na comunicação social? Três setores, três tipos de órgãos de comunicação social. A imprensa, começa por esteja em papel, esteja em suporte digital, se não tiver a imprensa, não há nada de novo. A rádio é a comunicação oral, seja música, seja palavra, seja aquilo que for. Agora, que seja na rádio, pelo ar, como nós continuamos a fazer online, até agora por via adesiana, ou online, mas a rádio continua a ser a rádio. A televisão, a imagem em movimento, apoiada, suportada com o som, é a televisão. São estas. E seja também na internet, seja aquilo que for continuar a ser a televisão. O que acontece depois, e que tem a ver com esta comunicação até, esta interatividade entre o emissor e o defensor, acontece é que há, depois, conteúdos híbridos. Eu estou por brincadeira, não sei se viram se calhar os vossos filhos e netos já viram os filhos do Harry Potter, portanto, filmou, hoje vão aos filhos porque é mais engraçado do que o livro. Os jornais de Harry Potter, se a depararem, lá naquele mundo de ficção, as fotografias são animadas. Na nossa fixa, que é, até, quando se fosse, há um seu jornal de fotografias, mas isso hoje é possível. Aquela senhora que eu amo o nome de Fernando, professor Fernando da Universidade, desenvolveu a questão que existe até em papel, e se é possível, sem efeito, é caro, é disponibilidade, mas é possível ser feito. Mas isso não deixa de ser em França, se for um jornal bem que o boneco se mexa. Mas dizer, o que a internet deve permitir é a produção de conteúdos híbridos. pós-lumbrar-se da internet, o que a gente gosta, o multimédio, o multimeio, no fundo, são conteúdos híbridos. Portanto, o híbrido é uma mistura de duas coisas. Portanto, se eu tiver a rádio, eu já faço isso, computando a sua informação através do seu site, portanto, está ali, eu posso estar a ouvir rádio e ao mesmo tempo comunicar através do site, através da própria, como é que se diz, da rede social, pode funcionar, dentro do site ou fora do site. Pode haver, de facto, conteúdos místicos, portanto, chamados híbridos e isso, a internet, permite, de facto, isso. Mas, a comunicação continua a ser a mesma. Portanto, entre imprensa, rádio e televisão, temos que escolher qual é que será aquela que melhor pode desempenhar a função para aquilo que pretendemos. Portanto, televisões de proximidade não existem. Porém, claro, tendências físicas não existem. Há algumas no internet, sei que em vez já há, sei que em vários estilos há, mas, como se percebe, e ao contrário, o que se diz, isto dá para pensar, é que a internet ainda não tem a penetração das pessoas que a gente pensa que tem. Portanto, se houvesse uma televisão em vez, por via artesia, o que é que é? a voz da televisão se envia um evento toda a gente, o impacto que isso tinha, toda a gente ia ver, toda a gente tinha interesse nisso. Através da internet não é bem a mesma coisa. Nem mesmo através do canal, por cá. Vejam que a grande liderança da televisão, a liderança da audiência, onde elas são vidas, é justamente nos canais de revistas que transmitem por via artesia e também por cá. Portanto, resta a imprensa, resta a imprensa e resta a rádio. A rádio é um meio melhor do que a imprensa. Basta, basta, pensamos no seguinte, infelizmente, para nós, ou para muitos de nós, até há poucos anos atrás, infelizmente, isso hoje está resolvido, mas, praticamente, resolvido, mas havia um grande índice de pessoas que não sabiam ler, não escrever. Não sabiam ouvir. Talvez, por isso, não sei, há quem diga também pelo imediatismo das coisas, misturando, também fizemos uma transmissão muito rápida do não saber ler, não escrever, para, de repente, praticamente, sem, permitam um termo, sem saber ler, não escrever, ter acesso a tudo. Um mundo maravilhoso de todas estas coisas. O que é certo é que isso provocou um mau hábito na população, que é não haver hábitos de leitura. É um mau hábito. O que quer dizer que, não havendo hábito de leitura, a rádio é um meio pervergiado para fazer esta ligação de proximidade e de desenvolvimento em todos os meios. A rádio é, de facto, um meio de proximidade, como foi dito, não vou repetir, a mensagem chega com facilidade e é muito rápida, para o agente que quer fazer chegar a mensagem ou aquilo que quer que seja, é rápida. Reparem, por exemplo, no jornal, se ele for diário, praticamente, tem que resolver o programa de véspera, na rádio é instantânea. Pode falar que no final, pode dizer, dá uma facilidade grande de acesso. a rádio tem facilidade de recolha de opiniões, de críticas, de tudo que são intervenções que se podem transformar em conteúdos, tratar, voltar a divulgar e criar uma dinâmica própria, portanto, um ciclo, um ciclo dinâmico de comunicação sem a tal direção direta entre o comunicador e o executor, mas formam uma dinâmica em redes, assim se pode dizer, importantíssima para o desenvolvimento. Eu não me apetizo questões práticas, porque senão, vocês aqui não têm que me mandar a caber. E ainda quero que me dê a descredir isso. E há uma coisa que a rádio tem melhor que as outras todas, que é uma coisa que nestes fóruns não gostamos muito de falar, mas é verdade e é muito importante. É barato. É o meio mais barato. É o que tem menos custos para fazer essa comunicação. Isso é importante. Naturalmente, como toda a gente compreenderá. Ora, as rádios, há semestras da volta, para mim, estão quase todas, estas novas rádios, estão quase todas. Vou fazer 30 anos, não sei exatamente o dia em que a volta para mim se faz, porque eu conheço a pílula depois do outro dia, mas foi... Há vários dias. Há vários dias, foi. Há, seja, há o dia... A Constituição da Escritura, o dia de... Exatamente. Há várias dias. Mas isto foi há 30 anos, todos estes dias se passava mais ou menos há 30 anos. e nem todas as rádios souberam posicionar-se devidamente neste contexto de comunicação essencial para o desenvolvimento. Mas, felizmente, houve muitas. Eu não vou passar com a tipificação da programação de rádios, porque se torna a possível, se quiserem, tem algum tempo. Depois, se fizeram um pouco estranho, não sei se está para mim desta sessão, se não, mas tenho que goste nisso. Mas não vou passar com isso. Mas, a rádio gosta para mim, sim. É um bom exemplo de aquilo que eu quero dizer. Por quê? A rádio não gosta para mim, sim. Conseguiu posicionar-se durante a população, vamos assim chamar, o mercado é muito violente, não é, senhora professora? O mercado, às vezes, as pessoas gostam de meter o mercado, eu gosto, mas é muito violente. Mas, perante a população, como um fator de desenvolvimento. E esta rádio, que vocês conhecem bem, agora para mim, é um bom exemplo disso. Que eu sei, que me acompanho desde o princípio, é ela própria um fator de desenvolvimento. Eu vinha para cá de viagem, carreguei um bocadinho para ouvir a rádio, lá estava. De manhã, a carne como sábado, é informação, é comunicação, mas também é entretenimento. Especialmente a parte musical, tudo isso, embora tenha a sua questão pedagógica, por isso, é muito importante. E lembro-me, por exemplo, da divulgação, até posterior, que a própria rádio, que a gente tem uma questão do cantalenzão, que é, aqui estamos todos a trabalhar, ninguém se ofenderá, eu costumo dizer, espero não fazer ninguém, dizer, fora do contexto, o cantalenzão fora do contexto, é recomendado, há não mais de 10 ou 15 minutos. Em rádio, essas coisas todas, e a cantar, uma onda daqui, uma onda também, isso dá-se tarde. Dois ou três dias, nunca mais a gente vai sair, dá-se a mim bem. Mas, apesar desse desafio, preparado mais da plana, soube acarrar isso. Mas, além do entretenimento, tem um papel importante, vinha, eu ouvi-los, a falar sobre diversas iniciativas, várias coisas que aconteciam, mesmo incluídas, no próprio noticiário, e tudo isso. Portanto, ela própria, um fator de desenvolvimento, soube-se posicionar como tal. É claro que há aqui um problema, um desafio, para o futuro, eu tenho aqui, para terminar, as ameaças à rádio, e não tinha aqui esta, esta lembrei-me agora, que é o seguinte, há uma tendência, como já se aperceberam, por exemplo, no caso, se pensámos, a gente pensa em televisão, e a televisão é o que domina todas estas coisas, mas se pensam, se repararem bem, ainda que a audiência continue a ser maioritária nos canais generalistas, na KLRT-P1 e 2, na SIC e na TVI, a verdade é que a tendência, e também talvez por isso isso possa acontecer, é verdade, pode ter essa influência, a tendência é para formar canais temáticos, especializados, em música, em informação, etc, etc. O mesmo acontece ao estar acontecendo por esse mundo fora, e vai ser inevitável, com a rádio, posso dizer que a rádio é único meio, atualizado está digitalizada, a TTT, hoje em dia quase 300% através de cartas de pagãs, mas não há necessidade de receber de forma livre, a rádio é uma lógica, a própria rádio é só para dois telecomunicações, não precisa de ninguém para transmitir o seu próprio sinal, também são coisas que eu não vou lançar com isso. Mas a tendência que nós fazemos com a internet, com tudo isso, é que as rádios também se especializem em várias coisas, em música, em informação, em informação desportiva, etc, por aí, é. Até não você dizer, esta programação generalista, da Voz da Planície e de outras rádios, tem projetos identitivos até onde é que elas irem ou não. O que é certo, é que esta rádio tem, de facto, uma componente informativa muito importante, e que o dado factético e gradúrbico seja um fator de desenvolvimento. Não sei, poderá acontecer, mas estou a crer que, normalmente, os profetas da desgraça são os cavalheiros que as empresas com dinheiro pagam para adivinhar o futuro, no fundo, o futuro é aquilo que pagam para eles adivinharam, não é? Então, vai acontecer. Porque se eu fosse sem adivinhar, adivinharam o número da sorte grande, do que eu recebido, do que eu recebido, do que eu recebido, eu recebido. Há uma coisa que eu vos digo. Eu não sei quanto, mas não vai ser tanto depressa como os profetas da desgraça dizem. Aliás, eu estive cá há um mês, não é tanto, aqui no Pátio Júlio, na Vossa Gala, e verifiquei a festa, a entusiasmo de toda aquela género que estava a ver, portanto, do sucesso que tudo aquilo era, que estava ali a viver-se, que não era todas as pessoas que estavam ali a intervir, era toda a gente, eu pretendo disso. Isto só é possível quando a rádio tem este posicionamento de fator de desenvolvimento. De outra forma, não é possível. Não é possível, ninguém tem a ver disso. Finalmente, as rádios, hoje em dia, para que tenham essa noção, além do piano que dá, olha aqui, pode acontecer as tendências de perivinhar, estão ameaçadas com dois grandes desafios e cada vez mais um desafio a melhor. O primeiro é a sua substância económica e que tem a ver com a depressão dos mercados de proximidade. A proximidade é muito boa, mas também tem coisas más. Também não é bom a sair com isso. Mas só nos lembro que às vezes a proximidade tem uma máxima que eu gosto muito de dizer, que é quando eu digo da linha da minha vizinha, não, pois, e o outro, santos de casa não fazem milagres. Esse é o limitado que às vezes não se acredita muito naqueles que estão próximos. Também tem aspectos negativos. Aqui, eu sei que não é só porque os santos de casa não fazem milagres, mas neste caso a comunicação comercial que é muito o que fazem, atenção, é mais também por uma questão de crise. Há uma grande, ou aqui, uma grande depressão nos mercados. Como sabe, aquela crise destes últimos anos e que os de proximidade, em Béja, em Évora, por exemplo, sofreram muito mais que os chamados mercados nacionais, onde as grandes marcas, os educados de marca, têm outra facilidade. Aliás, basta ter a publicidade de divisão, de uma rádio, dos próprios jornais nacionais. Nos locais, continua a existir, mas é mais difícil. Os mercados estão muito deprimidos a nível de proximidade e há, de facto, essa dificuldade em arranjar, captar receitas para que as próprias rádios possam subscrever. este fator de desenvolvimento que a rádio igual da planície e outras também são, devia ser vista com melhores olhos, se assim se pode dizer, com os olhos mais abertos, pela parte das entidades responsáveis. É que, em Béja, provavelmente, não tem uma transação de quem? Não tem um sítio de trabalho, não tem um sítio de trabalho. Mas, às vezes, os decisores públicos e os que são, também, eles, ou, auditoriamente, não têm isso em atenção. Por diversos motivos. O pior deles todos é a vaidade. Que é, a rádio passa, já se ouviu? Bom, com a internet pode-se ouvir, com a gravação, de facto, pode-se estar em ouvir. Mas o jornal não é se debaixo de braço e mostra-se a toda a gente. E a televisão não se mostra a toda a gente, mas aquilo é o expoente máximo. Já viram o que é? O Presidente da Câmara não sei porquê aparecer a falar na televisão. Claro, alguns, quando não aparecem, metem muito dinheiro, algum dinheiro, para aparecer, porque também o jogo está viciado. Vocês vão ter uma surpresa aqui o que eu vou dizer. A publicidade na televisão também não é tão cara como pensam. É cara como as telévelas. Mas lá mais para as contas, onde aparecem as festas, as festinhas, às vezes, é mais barato da camarada. O que é o meu vergonho. isso não devia ser assim. Aliás, o fenômeno da publicidade na televisão só significa que é em Portugal. O único país onde é que o que significa os certos publicidades em televisão é em Portugal. Por quê? Porque é mais barato. Porque é dos países no mundo onde a proporção é a produção da camarada. Portanto, é um caso complexo, mas que existe. Em resumo, há, de facto, um constrangimento a nível local e que essas entidades e os agentes de desenvolvimento também podem suprimir através de uma convergência de interesses em que a própria rádio é, de facto, um meio de comunicação protegiado e que deve ser apoiado nesse sentido. eu o termo ajudado não gosto muito, é uma convergência de interesses, é uma cooperação com uma primária generalidade. Outro constrangimento complicado são os constrangimentos impostos pelo Estado. Se nós compararmos a rádio há 30 anos nessas datas que o Justino fala, entre o que está os emissores e não o que está a tratar das coisas no papel do ministro e hoje as rádios foram-lhes criadas uma série de situações complexas de complexidades de burocracias de dificuldades de taxas de peixinhas uma coisa que não nos passa para a cabeça. É aquilo que se chama a energia os custos do contexto. São brutais para a comunicação social especialmente como é para dizer para as rádios locais e também para o jornal como é para dizer isto que têm bastante dificuldades. embora os jornais grande parte dos gredos safam, sabem porquê, porque os jornais podem ser de uma pessoa individualmente. As rádios não. As rádios têm de ser sempre sociedades comerciais. Então não têm isento esta coisa em mim. E isso é um problema complicadíssimo. Basta só dizer-vos este exemplo. Está a entrar em vigor para ser aplicada uma lei que eu não ouvi falar que é chamada a lei da transparência da comunicação social que obriga a que, por exemplo, a Rádio Gordo da Planície faça um relatório anual uma espécie de relatório de governação de organizações de empresas igual às sociedades anónimas cotadas da Bolsa. E, por exemplo, a NEP, a Vodafone, a Vodafone significa que a mulher de igualdade é impedir mais aumento do que essas empresas. Veja só onde chegou o exagero da gente toda. E esse é um problema complicado. Se juntarmos a tudo aquilo que é exigido a todas as outras empresas, que a nível de microempresas é um exagero, no caso da Rádio, como compreenderão, o microempreso também com a complexidade de coisas que necessita, é, de facto, uma coisa indescritiva. Então, esse é um dos problemas que as Rádios têm e pode condicionar muito o seu futuro. Agora, não é por isso que cá estamos, é para ter uma posição mais positiva e, portanto, eu acabo acreditando que vamos ter durante muitos anos não sei se há daqui por 30, eu cá estarei nessa altura. Nessa altura se há só novento e cinco anos. Com o presidente está a pé. Com o presidente está a pé. Isso é que já não é. Isso é. Isso aí é cá por 30, o que traz na validade. Mas espero que cá estar como colegas gravadas, como rodinistas, sim. Está a pé. Está a pensar não. Mas esperemos cá estar todos e eu estou convencido de que vamos cá estar há muitos anos a falar a sério com a Rádio como nós a conhecemos. Estou convencido disso. A voz da Planícia e muitas outras Rádios que têm este tipo de posicionamento vão continuar a ser durante muitos anos um fator de desenvolvimento. E se tivéssemos infelicidade de um dia que estas Rádios desaparecessem, quando elas se falassem e muita gente que hoje nem está ouvindo a Loura, não é o caso do público em geral, é se dá a Loura, mas iriam sentir-lhe a falta. Iriam sentir-lhe a falta. Agora, o grande público, claro, sentia a falta. São os únicos, são os ouvintes, que se mantêm amigos e consumidores desde como há 30 anos. Esses estão sempre do nosso lado. Infelizmente, o que é que eles podem fazer? Ouvir a Rádio? Gostar dela? Participar nela, mas não mais do que isso. Portanto, era isto que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Eu estico-me sempre na conversa, deve ter sido o caso. Se quiserem, estou à disposição de uma almoçada, se está no programa, se não, não é nada. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.